Bom, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso mais completo do Brasil sobre a alvenaria estrutural. E nessa primeira aula, a aula onde a gente vai abordar sobre a evolução dos sistemas estruturais em alvenaria, ela é mais uma viagem cultural que vai nos ensinar, que vai nos ajudar a entender que a alvenaria estrutural está longe de ser uma novidade na história da humanidade. Antes de começar, é importante a gente definir a alvenaria estrutural como sistema construtivo. A alvenaria estrutural pode ser definida como sistema construtivo baseado no empilhamento de unidades básicas que juntas vão funcionar essencialmente a compressão. Então, a finalidade de uma estrutura de alvenaria, quando ela é concebida, quando ela é projetada, quando ela é construída, é que o todo formado pelo empilhamento de unidades básicas funcionem essencialmente a compressão. A partir dessa definição, a gente vai conseguir perceber que existem diversas obras na humanidade, construídas inclusive antes de Cristo e que estão de pé até hoje, que podem sim ser enquadradas, ser classificadas como a obra de alvenaria estrutural. Exatamente por terem sido construídos através do empilhamento de unidades básicas e principalmente por funcionar essencialmente a compressão. Mas antes de fazer esse tour, eu gostaria de começar por um exercício, um exercício que, em minha opinião, eu considero o exercício mais importante da resistência dos materiais. Então, qualquer pessoa que quer mexer com projeto estrutural, seja ele de concreto armado, metálico ou de alvenaria estrutural, ele precisa ter respondido quando cursou resistência dos materiais a esse exercício, porque ele é extremamente importante, certo? Muita gente me pergunta sobre quais são os pré-requisitos necessários para fazer o curso de alvenaria, etc. No caso dos estudantes de engenharia civil, propriamente dito, eu sempre respondo o seguinte, olha, já cursou mecânica básica, já sabe calcular reações nos apoios, já sabe noções de equilíbrio no plano, já está bom. Não precisa necessariamente ter cursado o concreto armado 1, embora ajude bastante, porque a gente vai discutir com muita cautela todos esses detalhes, esses aspectos relacionados ao dimensionamento de uma sessão resistente de alvenaria estrutural. Mais um exercício que eu sempre faço questão de trazer nesses cursos de alvenaria é o exercício de resistência dos materiais que versa sobre a solicitação de compressão, que é o principal esforço atuante numa estrutura de alvenaria, em peças construídas de dois materiais diferentes e que estão uma embutida na outra, elementos coaxiais, que é como geralmente esse exercício costuma aparecer nos livros de resistência dos materiais. Então, vou refrescar a memória de vocês, trazendo um exercício com alguns dados hipotéticos aqui, só para a gente relembrar deste que, em minha opinião, é o principal exercício de resistência dos materiais, tá? É um tubo de aço de 40 cm de comprimento, ele é preenchido integralmente por um núcleo de alumínio, tá? Sabe-se que o diâmetro externo é 80 cm e sua espessura é 22 mm, ou seja, o diâmetro interno desse mesmo tubo e o diâmetro do núcleo, que coincide com o diâmetro do núcleo, é 75,6 cm. Geralmente, esses exercícios pedem para a gente considerar que existe uma carga de compressão aplicada, solicitando simultaneamente esses dois materiais, e essa carga de compressão comprime esses materiais coaxiais através de uma placa hipoteticamente infinitamente rígida, né? E, geralmente, o que se pergunta é qual é o percentual dessa carga de compressão que vai para cada um dos materiais. Esse é o principal exercício de resistência dos materiais, acredita em mim. Primeiro, porque ele versa sobre uma hipótese, tá? Que aparece aqui no enunciado, admitindo acoplamento perfeito, que é uma hipótese indispensável para o calculista de estruturas. Quando a gente está dimensionando uma peça de concreto armado, por exemplo, onde está em jogo a utilização simultânea de dois materiais diferentes, o concreto e o aço, a gente adota, a gente se apega a essa hipótese de projeto, de que o aço, depois que o concreto endurecer, ele vai estar perfeitamente aderido ao concreto, tá? Então, a hipótese de acoplamento perfeito que, geralmente, aparece nesses exercícios, né? De resistência dos materiais, ele já abre caminho, tá? Para a gente compreender o funcionamento do mecanismo de uma seção resistente de concreto armado, por exemplo, tá? Então, além dessa hipótese, tá? De acoplamento perfeito, ela traz uma outra consideração, tá? Que aí a gente, às vezes, precisa de um mestrado para compreender melhor o significado dessas hipóteses que aparecem na resistência, neste principal exercício de resistência dos materiais, que é o fato do uso de uma placa rígida, tá? Como um elemento intermediário para a aplicação dessa carga de compressão. Isso aí é uma forma de nos alertar para o fato de que cargas concentradas não existem, tá? Carga concentrada, ela é uma aproximação teórica que a gente precisa fazer para poder entender e estudar o comportamento das estruturas, mas, na verdade, as cargas concentradas, elas não existem. O que a gente sempre vai ter são forças de contato, tá? Um elemento em contato com o outro, transferindo um carregamento por uma unidade de área, né? Por menor que seja essa área, a força concentrada, ela é uma aproximação, tá? É teórica que a gente precisa fazer para compreender o comportamento e a transferência de cargas entre um elemento estrutural e outro. Então, geralmente, esses exercícios trazem para a gente, né? O fato de dois materiais coaxiais com módulos de elasticidade diferentes estarem sendo submetidos a uma carga de compressão, carga essa que é transferida via chapa rígida, ou seja, por um elemento indeformável, que vai transferir essa carga para esses dois materiais. Ora, o contato desta chapa rígida, tá? Com esses dois materiais que têm módulos de elasticidade diferente vai fazer involuntariamente com que uma parte dessa carga seja resistida por um material e outro percentual seja resistida por outro material, né? Nós temos dois materiais em jogo aí. Um tubo de aço, que está aqui indicado como material número 2, e um núcleo de alumínio, que está aqui indicado como o material número 1. Então, como o exercício pede que a gente calcule o percentual de carga que vai ser resistido, que vai comprimir o tubo metálico, a gente precisa ficar de olho na carga que eu vou chamar de P2, que é a carga que vai para o tubo metálico, ok? Aqui no exercício já está dado os módulos de elasticidade que a gente pode considerar para cada um desses materiais envolvidos no problema. E o que a gente precisa perceber é o seguinte, o módulo de elasticidade do alumínio, claro, ele é muito menor do que o módulo de elasticidade do aço. Então, enquanto o módulo de elasticidade de alumínio é 68,9 gigapascal, o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal, ok? Isso não é suficiente para que a gente consiga concluir, por exemplo, que o tubo metálico tende a atrair para si um maior percentual de carregamento. Por quê? Além da propriedade mecânica módulo de elasticidade, a gente precisa levar em consideração outros aspectos geométricos, como é o caso da área da seção transversal de cada um dos materiais envolvidos no problema e também o comprimento desses corpos de prova que serão submetidos a esta carga de compressão. O que a gente pode verificar no enunciado do exercício é que tanto o tubo de aço, quanto o núcleo de alumínio, eles têm o mesmo comprimento, que aqui no exercício está indicado como a letra L. Esse comprimento, de acordo com o enunciado, é 40 centímetros, então esta característica geométrica, comprimento do corpo de prova, acaba não influenciando muito no problema, porque ela é comum aos dois materiais. Então sobra para a gente duas variáveis que precisam ser observadas para que a gente consiga resolver de fato esse problema. Primeiro delas, a propriedade mecânica módulo de elasticidade. Segundo, a área da seção transversal. Se a gente retornar a resistência dos materiais, a teoria das estruturas 2, para quem já acusou, a gente vai perceber o seguinte, que a rigidez axial, vou escrever aqui na minha lousa, a rigidez axial de qualquer elemento estrutural, ela é indicada pelo produto do módulo de elasticidade multiplicado pela área da seção transversal dividida pelo comprimento do corpo de prova. A gente vai precisar ficar de olho nessa rigidez axial aí, ok? É a rigidez axial quem vai determinar qual dos dois materiais vai atrair para si o maior percentual de carga. Trocando em miúdos é isso. O material que tiver maior rigidez axial tende a atrair para si o maior percentual de carregamento. Pronto. E como é que lá na resistência dos materiais a gente resolve isso através de equações? Primeiro, considerando o equilíbrio de forças, eu vou botar aqui somatório das forças verticais, tem que ter resultante nula, e aí a gente admite que vai fazer um corte hipotético, tá? Nesse problema, e eu vou imaginar que eu vou olhar aqui para a parte de cima, tá? Então, a força P, que atua no sentido contrário, quando ela for somada, tá? Com a compressão, que eu vou desenhar aqui, ó, com a compressão do material 2, do tubo metálico, que aponta para cima, mais a compressão do material 1, do núcleo de alumínio, tá? Que eu vou desenhar aqui, que atua para cima, isso aqui tem que estar em equilíbrio estático, e, portanto, esse somatório tem que ser igual a zero. Daqui, a gente tira que a força de compressão que está sendo aplicada através das placas hipoteticamente rígidas, ela precisa ser igual à soma, tá? Das parcelas que vai comprimir cada um desses materiais. Fato. Então, esta equação é a equação de equilíbrio estático. Agora vem uma consideração muito importante. Esta hipótese que eu falei anteriormente, que a gente usa, inclusive, no dimensionamento do concreto armado, de acoplamento perfeito, ela vai fazer a gente pensar o seguinte, olha, se esses materiais estão perfeitamente aderidos, e se eles se deformam, se eles tendem a sofrer um encurtamento elástico, em função da compressão que eles vão estar sujeitos, isso significa dizer que o fato de eles estarem perfeitamente acoplados vai fazer com que o encurtamento elástico do núcleo de alumínio seja exatamente o mesmo encurtamento elástico do tubo metálico. Então, esta hipótese de acoplamento perfeito nos permite utilizar uma equação de compatibilidade, que é onde a gente diz o seguinte, delta 1, ou seja, o encurtamento elástico do material 1, tem que, obrigatoriamente, ser igual a delta 2, ao encurtamento elástico do material 2. E aí, lá na resistência dos materiais, a gente precisa lembrar que esses encurtamentos elásticos provocados por uma compressão, ela pode ser calculada, esse delta, o tanto que esse material vai se deslocar, através do produto, do percentual de carga que atua no material, que eu vou chamar aqui de PI, vou botar aqui delta I, PI, dividido pela rigidez axial, ou seja, dividido por EI, AI, e eu vou colocar o L aqui em cima, porque dá no mesmo, já que ele é denominador do denominador. Então, a gente, lembrando desta equação que está lá na resistência dos materiais, a gente consegue fazer um algebrismo, indicando aqui que P1 vezes L1, dividido por E1 vezes A1, tem que ser igual a P2 vezes L2, dividido por E2 vezes A2, L1 e L2, a gente vai cortar, porque eles são iguais, eu não vou aqui ficar abrindo essas equações, porque eu acho que não é, assim, a finalidade principal de eu estar trazendo esse exercício aqui para o curso, mas eu vou mostrar aqui como que fica após desenvolvimentos algébricos, o percentual de carga resistido pelo tubo de aço, que é o nosso material 2. O tubo de aço, ele vai receber, tá, como percentual, que eu vou botar aqui entre cochetes, um valor, tá, proporcional à rigidez axial do tubo metálico, tá, dividido pela soma das rigidezes axiais de todos os materiais que constituem o problema. Então, isso aqui multiplicado pela carga P vai dar para a gente o percentual de carga que vai ser resistido pelo tubo metálico. E aí, se a gente aplica a fórmula de cálculo de área de um tubo circular, né, considerando aí diâmetro externo e interno, se a gente aplica a fórmula de área de uma seção circular maciça e pega cada uma dessas áreas e multiplica pelos seus respectivos módulos de elasticidade, a gente vai chegar à conclusão de que o alumínio, ele tem rigidez axial, tá, da ordem de 30.612 MN, tá, a gente vai chegar à conclusão que o aço, ele tem rigidez axial, tá, proporcional a 10.748 MN, tá. Só de observar as rigidezes axiais, a gente já consegue ter uma noção preliminar de que, apesar de ter o módulo de elasticidade mais baixo, no caso do alumínio, o fato dele ter uma seção maciça considerável, né, que é o A1, faz com que a rigidez axial desse material acabe se sobressaindo a rigidez axial do material metálico, que é, que tem maior rigidez axial, mas tem, em contrapartida, uma área de seção transversal muito pequena. Então, se a gente faz a substituição desses módulos de elasticidade multiplicados pelas áreas de seção transversal, aqui nesse desenvolvimento algébrico que eu citei, que eu escrevi, a gente chega à conclusão de que o tubo metálico, ele tende a absorver para si, tá, 25,8% do carregamento de compressão, tá. Poxa, professor, que maluquice, do nada o senhor joga um exercício assim, pá, tá. Então, é para dar aquela acordada, né, para a gente lembrar aí de que a resistência dos materiais existe, né, e que ela traz para a gente este exercício dentre tantos outros, e este, em minha humilde opinião, é o principal exercício de resistência dos materiais. O que a gente precisa ter em mente, né, é que, no caso das estruturas reais, que são tridimensionais, né, enfim, a gente vai ter, na verdade, um tensor de rigidezes, tá. Isso a gente aprende melhor quando chega lá em teoria das estruturas 2, cada elemento estrutural, né, cada parte da estrutura vai guardar as suas características tensoriais de rigidez. A gente não vai ter somente a rigidez axial em jogo, a gente vai ter as rigidezes, a flexão, a gente vai ter as rigidezes, a torção, a gente vai ter, enfim, várias rigidezes em jogo, né, e cada uma dessas rigidezes vai determinar quanto por cento do carregamento que solicita aquele elemento estrutural, aquele sistema estrutural vai para cada um dos seus elementos, tá. É como a gente pensar no seguinte, pessoal, a força que atua no sistema estrutural, qualquer que seja, ela vai sempre ser atraída para os elementos ou para a parte da estrutura que é mais rígida. A gente só não pode perder de vista que essa rigidez não é somente o módulo de velocidade. É módulo de velocidade multiplicado por área ou multiplicado por um momento de inércia ou multiplicado por um momento de torção, certo? A gente não pode perder isso de vista. O conceito de rigidez ele depende de propriedades mecânicas e geométricas e a força ela vai como uma esfera metálica ser atraída sempre para aqueles elementos que são mais rígidos, tá. E entender isso é fundamental para ter sucesso como projeto estrutural. Por quê? Quem vai determinar, quem vai distribuir, por exemplo, os pilares numa estrutura convencional de concreto armado ou de estrutura metálica, quem vai determinar a orientação da sessão que influencia nos momentos de inércia, é o projetista de estruturas. Quem vai lançar as paredes estruturais é o projetista de estruturas. Quem vai determinar se aquela parede vai ser armada, vai ser preenchida com graute ou não, é o projetista de estrutura. Então, a rigidez das partes da estrutura como um todo, ela é determinada por nós. E a gente precisa sempre lembrar do principal exercício de resistência dos materiais e ter em mente que todos os elementos, todas as partes de estruturas que tiverem uma rigidez sobressaliente com relação aos demais elementos tendem a atrair para si todo o carregamento que vai solicitar aquela estrutura. Certo? Então, é somente por isso que eu fiz esse apanhado geral. Agora sim, a gente vai iniciar o nosso tour cultural por várias construções antigas que podem sim ser consideradas de alvenaria estrutural. Vamos começar pelas pirâmides do Egito que foram construídas de 40 a 6 mil anos antes de Cristo. Tem um monte de teoria da conspiração vou dizer assim engraçada no YouTube e às vezes eu fico perdendo o maior tempão vendo vídeos sobre isso, tá? O pessoal lá teorizando como será que eles conseguiram construir essa mega estrutura que tem 140 metros de altura que é o caso da Kelps sem ter gruas enfim sem ter todos os aparados a tecnologia que a gente tem hoje nos nossos canteiros. Então, são estruturas que foram construídas no Egito e como dá para perceber aqui principalmente nessa imagem as pirâmides elas são resultado do empilhamento de pedras então existem várias pedras empilhadas ou seja se a gente lembrar da definição de alvenaria estrutural é empilhamento de unidade básica e no final das contas o que está dando estabilidade a essas mega estruturas é o fato delas estarem trabalhando essencialmente a compressão porque a gente precisa lembrar que o aço ele é um material relativamente recente na história da humanidade então à época a gente não tinha como recorrer a esse material maravilhoso que a gente já tem à nossa disposição tá? Então as pirâmides do Egito é um exemplo de construção em alvenaria estrutural a gente também nesta segunda imagem consegue inclusive perceber não sei se está dando para ver aí mas eu vou circular aqui uma pessoa que está funcionando como escala e acima da cintura desta pessoa nós temos a noção do quão grandes são essas pedras tá? Então por isso que é bem interessante ficar aí olhando na internet várias teorias de como essas pirâmides podem ter sido construídas na época que o pessoal começou a empilhar essas unidades básicas aí ok? Então além das pirâmides a gente pode também citar outras construções icônicas que foram construídas com a finalidade de funcionar como aquedutos é o caso da Pondugar que foi construída 40 a 60 depois de Cristo é uma obra francesa que tem 49 metros de altura e 275 metros de extensão aqui na Pondugar assim como várias outras obras que eu vou mostrar mais à frente a gente já começa a perceber a presença de uma forma geométrica muito marcante nas obras da alvenaria estrutural que são os arcos então essas aberturas arqueadas elas são muito comuns nas construções antigas em alvenaria estrutural exatamente pelo fato de não ser possível dar estabilidade a essas aberturas com recortes retos não dá para dar estabilidade a essas aberturas com recortes retos uma coisa que a gente já sabia hoje é o seguinte claro a época o pessoal fez por tentativa e erro o pessoal talvez tenha tentado empilhar essas unidades básicas uma do lado da outra para que se tivesse um recorte reto e aí perceberam que isso aqui não ia ter estabilidade então o que foi que eles fizeram eles pegaram essas pedras essas unidades básicas que trabalham juntas essencialmente a compressão e verificaram que esse vão da abertura ele só seria capaz de ser vencido com estabilidade caso essa forma arqueada ela fosse concebida na geometria na arquitetura da construção que estava sendo proposta hoje a otimização topológica de estrutura já nos permite perceber o seguinte como a gente tem uma abertura a ser um vão livre da abertura a ser vencido e sobre essa abertura vai sempre existir um material que representa de certa forma um carregamento uniformemente distribuído sobre essa abertura que precisa ser aberta a gente pode pensar no modelo de uma viga isostática biapoiada nas extremidades submetida a um carregamento uniformemente distribuído e a gente vai pensar em como que ficaria o diagrama de momento fletor dessa estrutura o diagrama de momento fletor dessa estrutura aqui ele vai ficar mais ou menos dessa forma ele vai fazer uma parábola se a gente pensar aqui no efeito barbante imaginar que eu tenho um barbante amarrado nas duas extremidades da viga e estendo um tapete representando o carregamento uniformemente distribuído esse barbante tende a assumir uma configuração deformada que coincide com a forma do diagrama de momento fletor mas não é isso que eu quero falar não o que eu quero falar é o seguinte que sempre que nós pegarmos um diagrama de momento fletor inverter ele já que aqui no brasil a gente desenha o momento negativo para cima e o positivo para baixo se a gente inverter esse diagrama de momento fletor e de fato construir a estrutura reproduzindo a forma do diagrama de momento fletor aquele elemento estrutural vai funcionar essencialmente a compressão quer ver um outro exemplo curioso uma viga também via apoiada nas extremidades que está submetida a um carregamento concentrado carregamentos concentrados não existem mas é uma aproximação teórica que a gente precisa recorrer como que fica o diagrama de momento fletor de um elemento estrutural solicitado dessa forma o diagrama tende a ficar assim se eu imaginar que isso aqui é um barbante se eu imaginar que isso aqui é um barbante preso nas extremidades aqui é zero zero e zero se eu imaginar que isso é um barbante preso nas extremidades e aplico esse carregamento concentrado nesse barbante esse barbante tende a assumir uma configuração deformada que reproduz a forma do diagrama do momento fletor se nós invertermos esse diagrama a gente vai lembrar das estruturas pré-fabricadas que são usadas em hangares uma peça pré-fabricada que lembra um acento circunflexo esta forma geométrica de vão de elemento estrutural que vence um determinado vão faz com que essa peça ela funcione essencialmente a compressão caso ela tenha que suportar uma carga muito grande certo então esse aqueduto francês que foi construído 40 a 60 depois de Cristo ele já começa a mostrar pra gente a forma em que os construtores conseguiram encontrar para dar estabilidade as aberturas que precisavam inserir no sistema de alvenaria estrutural então se a gente continuar a nossa viagem ainda na Europa a gente vai ter aqui também construído em Roma o Coliseu foi uma obra construída em 70 depois de Cristo que ainda está parcialmente de pé ele tem 50 metros de altura 80 portais também em forma de arco pelos aspectos que a gente acabou de falar e tem 500 metros de diâmetro na época inclusive o Coliseu foi coberto por uma espécie de cobertura que hoje lembraria a cobertura de alguns estádios de futebol só que ao invés de usar cabos de aço utilizou-se fibras vegetais cabos entre aspas de fibras vegetais então reproduzindo ali aquele efeito muito interessante em coberturas de arenas como essa então aqui também nós temos um exemplo de elemento estrutural formado pelo empilhamento de unidades básicas dá para ver as unidades básicas aqui nessa imagem que foi extraída do canvas pro tá pessoal todas as imagens que eu utilizo aqui na aula são imagens do canvas pro que é uma ferramenta que eu sou licenciado então eu selecionei algumas imagens que desse para a gente perceber bem a presença marcante do que caracteriza alvenaria estrutural empilhamento de unidades básicas funcionando essencialmente a contração nós temos também várias catedrais nós temos aí por exemplo a catedral de Notre Dame que foi vítima daquele incêndio infelizmente foi construída em Champagne a catedral considerada gótica ela foi construída 1300 depois de Cristo e na arquitetura gótica a gente percebe bastante a presença de um de um ponte agudo nos arcos os arcos eles são feitos mais ou menos com uma pontinha lá na extremidade se a gente for parar para pensar essa forma arqueada com essa pontinha ela é uma forma que reproduz o diagrama de momento fletor certo de algo que está submetido simultaneamente a uma carga uniformemente distribuída e um carregamento concentrado expressivo então se a gente aplicar esses dois carregamentos e desenhar o diagrama do momento fletor ou basta a gente imaginar que isso é um barbante que está fixado nas duas extremidades como que esse barbante se deformaria caso nós aplicássemos esses dois carregamentos simultaneamente exatamente a forma arqueada da catedral das catedrais góticas e o que é curioso da gente perceber é que em várias catedrais não é o caso dessa Notre Dame a gente tem a colocação de monumentos sobre essas aberturas então estátuas de anjos estátuas de enfim esses monumentos eles são de certa forma uma carga concentrada que é a nossa aproximação teórica significativa então talvez o que se percebeu quando se estavam construindo essas catedrais góticas a época por tentativa e erro é que o arco ele não conseguia ter tanta estabilidade para receber esses apetrechos arquitetônicos esses monumentos exatamente sobre ali posicionados no meio da abertura então é uma coisa interessante da gente pensar e da gente refletir com relação às construções antigas nós temos também pontes que foram construídas em alvenaria estrutural pasmem a New York and Brooklyn Bridge a ponte de Brooklyn como é popularmente conhecida que foi construída em 1869 1883 é um exemplo de ponte que usou nos seus dois mastros principais empilhamento de unidades básicas funcionando essencialmente a compressão então os mastros que tem 84 metros de altura dessa ponte que foi construída em Nova York nessa imagem dá para ver bem que é uma ponte de alvenaria estrutural essa é inclusive uma imagem que eu utilizo muito no material de divulgação do curso porque é bem curioso as pessoas poxa alvenaria estrutural como assim já foi usado em pontos também e aí a gente tem esse exemplo icônico de emprego de empilhamento de unidades básicas funcionando essencialmente a compressão para construir os dois mastros principais dessa ponte de Brooklyn ok com relação aos edifícios a gente tem aí esse exemplo muito marcante na história da alvenaria estrutural que é o edifício Monar de Noque que foi construído em Chicago é um edifício de 16 pavimentos que a época que foi construído foi considerado o maior edifício de escritórios de Chicago com 63 metros de altura e um fato muito curioso com relação a essa construção é que as paredes do térreo elas possuem 180 centímetros de espessura isso mesmo 1 metro e 80 maior do que eu que tenho 1 e 63 ou seja se eu deitar nesse túnel o que é a porta de entrada ao Monar de Noque eu vou conseguir me abrigar tranquilamente deitado porque eu tenho 1 e 63 então é uma construção que marcou muito a história da alvenaria estrutural e essa preocupação de aumentar a espessura das paredes no térreo talvez seja algo patrocinada por não perceber a mensagem os conceitos que o principal exercício de resistência dos materiais fornece para a gente agora tudo vai fazer sentido pensou que eu resolvi aquele exercício lá assim na doida para nada não olha só na época os engenheiros os construtores do Monar de Noque eles estavam preocupados com o tombamento com relação ao vento e aí o que foi que de certa forma coerente eles pensaram se eu imaginar que a minha parede é um pilar engastado na base vocês vão ver ao longo do curso que é exatamente esse modelo estático que a gente usa para fazer verificação de painéis de contraventamento o vento ao incidir nesse pilar engastado na base tende a trazer para esta base um momento de tombamento muito grande até aí nada errado está tudo certo e aí o que é que eu preciso fazer para que a minha parede estrutural ela tenha capacidade de resistir a este tombamento eu preciso aumentar a minha rigidez a flexão então a rigidez a flexão que aqui está em jogo ela é calculada por uma constante multiplicada pelo módulo da cidade multiplicada pelo momento de inércia dividido por L vezes elevada a uma outra constante que eu vou chamar de beta não é um caso essa rigidez ela só tem exatamente um elemento que pode ser mexido vamos dizer assim o modo de la cidade a gente até pode mexer mas geralmente esse modo de la cidade na alvenaria ele é praticamente constante ao longo de todos os pavimentos então não é modo de la cidade e comprimento também não é porque geralmente a gente já tem as limitações geométricas impostas pelo projeto de arquitetura desses elementos estruturais então sobra para a gente a possibilidade de mexer no momento de inércia e o momento de inércia em torno de um eixo que eu vou colocar aqui um pontinho vermelho ele está saindo da tela esse eixo de tombamento que sai da tela aqui ele é igual a o comprimento da parede vezes a espessura dela ao cubo dividido por 12 o comprimento da parede em planta é algo que também geralmente a gente não pode mexer então o que foi que eles fizeram para aumentar a rigidez a flexão eu vou aumentar a espessura só consigo aumentar a rigidez a flexão se eu aumentar a espessura e com isso eu acabo ganhando um pouco mais de capacidade resistente para este momento de tombamento se esse mesmo edifício fosse reconstruído hoje ele seria reconstruído com paredes de 14 cm então o edifício Monarinoque em hipótese alguma é um edifício de 16 pavimentos em alvenaria estrutural em hipótese alguma precisa ter paredes com 1,80m de espessura em hipótese alguma isso precisa acontecer por que que a gente hoje tem esta percepção porque na verdade para que um edifício exista eu não vou ter só esta parede de fachada eu vou ter no mínimo outras três paredes delimitando a área deste edifício a área construída deste edifício além delas aqui dentro eu vou ter várias outras paredes que eu vou desenhar assim de uma forma bastante sem coordenação motora mas só para a gente entender uma coisa e aí o que vai acontecer quando a ação do vento incidir sobre esta fachada quando a ação do vento incidir sobre esta fachada de fato o vento tende a patrocinar o tombamento da estrutura como um todo mas é errado a gente se preocupar só com o tombamento da parede externa que faz a captura desse vento e pensar loucamente em aumentar a inércia e consequentemente a espessura dessa parede porque isso daí é um todo as paredes que capturam o vento elas estão de certa forma ligadas às outras paredes que estão paralelas ao sentido de aplicação do vento então para que o edifício de fato chegue a colapsar a tombar por uma questão de ação do vento esse vento precisa ser capaz de tombar todas as paredes que estão na construção então se a gente olha por exemplo para esta parede esta outra parede externa que eu vou achurar aqui que é perpendicular à parede que captura o vento e paralela ao sentido de aplicação do vento eu vou achurar essa outra parede aqui também o que é que vai acontecer essas paredes em função desse vento tendem a tombar em torno de um outro eixo que eu vou desenhar aqui vou chamar de E2 esse aqui é o E1 esse aqui é o E2 o que é que eu vou admitir aqui que essa parede que essa parede ela tem comprimento H em planta então quem que vai ser o momento de inércia dessa parede em torno desse eixo potencial de tombamento espessura vezes H ao cubo sobre 12 então de nada me adianta ficar aumentando a espessura desta parede que captura o vento de nada me adianta se eu não vou aumentar essa espessura a ponto de igualar essa espessura ao comprimento H das paredes que estão paralelas à ação do vento não adianta as paredes que são paralelas ao sentido de aplicação ao vento elas vão ter sempre momento de inércia muito superiores às paredes que capturam esse vento então se a gente lembra do principal exercício de residência dos materiais e da tendência de atração dos esforços internos para as partes das estruturas que são mais rígidas esses painéis que hoje são chamados de painéis de contraventamento que são exatamente as paredes que estão paralelas ao sentido de aplicação do vento é quem vai responder pela estabilidade global do edifício o mesmo acontece em uma estrutura de concreto armado reticulado os pilares que estão com a maior dimensão paralela ao sentido de aplicação do vento tendem a ser os pilares mais solicitados pelas ações devidas ao vento então compreender esses conceitos é fundamental para nós como projetistas inclusive para fazer um lançamento coerente de pilares de sessão transversal de pilares dentro do nosso projeto ok dando continuidade nós temos também como um recorde mundial quatro torres de 28 pavimentos esse hotel que foi construído em Las Vegas ele é um hotel e cassino o Excalibur Hotel e ele é um marco também na alvenaria estrutural ele representa um recorde mundial foi construído em 1998 diferente do Moná de Nó que ele todo já foi construído em paredes com 14 centímetros de espessura tá aqui nós temos algumas imagens de obras brasileiras do Minha Casa Minha Vida que foi o programa federal de incentivo a construção de habitação de interesse social que fez a alvenaria estrutural voltar com força total para o centro do mercado brasileiro do lado esquerdo a gente tem uma obra construída com blocos de concreto do lado direito nós temos uma obra construída com blocos ceranos ok mas não é só nessas edificações de quatro ou cinco pavimentos do Minha Casa Minha Vida que a alvenaria estrutural vem sendo aplicada no Brasil tá nós temos aqui por exemplo o residencial solar dos Alcântaras né que foi uma obra construída em 1990 construída no estado de São Paulo é um prédio de múltiplos pavimentos que tem 21 pavimentos em alvenaria tá ele também diferente do edifício Monadino que foi construído com paredes de 15 centímetros tá e portanto com blocos estruturais de 14 centímetros ele tem quatro apartamentos por pavimento cada apartamento tem 68 metros quadrados de área útil além disso ele está apoiado numa estrutura de transição tá que a gente conhece como pilotis de concreto armado reticulado o que possibilita a construção que possibilitou né a construção de 106 vagas para estacionamento né então tem aí um mito que gira em torno da alvenaria que ela não serve para ser empregada em edifícios de múltiplos pavimentos porque o pavimento tipo precisa existir também no térreo mito mentira é só recorrer a uma estrutura de transição tá essa estrutura de transição que eu vou mostrar mais à frente ela é chamada de pilotis tá então vamos falar aqui agora um pouco sobre aspectos técnicos e econômicos né da alvenaria estrutural com relação às vantagens a gente tem uma economia de formas absurda inclusive no residencial solar das alcântaras né a expectativa né a estimativa que foi feita à época é de que o empreendimento geraria uma redução de 30% do custo total se comparado com os métodos construtivos tradicionais em concreto armado reticulado a gente precisa lembrar que a forma tende a ser a fatia mais cara do bolo numa estrutura de concreto armado reticulado e é aí que mora o sucesso de quem abre a cabeça e o coração para a alvenaria estrutural entender que este método construtivo pode maximizar o teu resultado como construtor como investidor no mercado imobiliário como projetista de estruturas é muito importante além de economizar formas existe involuntariamente uma redução significativa de revestimentos eu preciso de um maior controle de qualidade no levantamento dessas paredes estruturais e portanto aquela questão de paredes muito tortas e que a gente vai consertar no reboco e que geralmente também vai rios de dinheiro nessa brincadeirinha ela não é um prejuízo observado em construções que usaram a alvenaria estrutural além disso a gente tem uma redução expressiva do número de especialidades de mão de obra a alvenaria estrutural ela é um tanto artesanal mas a gente reduz aí uma série de especialidades de mão de obra que a gente geralmente precisa ter numa obra convencional como por exemplo carpinteiro armador são exemplos de especialidades que a gente não precisa ter numa obra de alvenaria estrutural o que não significa que não existe alvenaria estrutural armada existe mas armar uma alvenaria estrutural é muito mais simples do que armar um pilar ou uma vega de concreto armado a começar pelo fato de a gente não precisar ficar construindo aquelas gaiolas com arame recosido é algo que a gente apenas bota a barra mesmo dentro dos vazados dos blocos e preenche aquilo ali com grout então a redução do número de especialidade de mão de obra é algo extremamente significativo quando a gente decide apostar na alvenaria estrutural com relação às desvantagens a gente tem dificuldade de adaptar a arquitetura para um novo uso notem que eu usei dificuldade eu não usei impossibilidade tá quais seriam essas dificuldades a dificuldade número um é a de que você inevitavelmente vai perder a garantia do seu imóvel então se você compra um imóvel de alvenaria estrutural e tem lá paredes estruturais impossível remover não remova as paredes o que vai acontecer se você decide fazer uma reforma com modificação de layout infelizmente você vai perder a garantia do seu imóvel ah não tô nem aí pra garantia do meu imóvel quais são as outras dificuldades que você vai encontrar mercado desabastecido de profissionais que realmente entendam do assunto então vai ser bem difícil você dar a sorte de encontrar um profissional que vai te dar a segurança que você precisa que vai te dizer assim não isso que você quer fazer é possível fazer o laudo avaliação estrutural corretamente e o projeto de reforço e escoramento pra que a intervenção ela seja concretizada então por isso que dificuldade não impossibilidade a gente precisa qualificar a mão de obra né sim a gente não a alvenaria estrutural ela não é uma disciplina que é ensinada nos currículos nacionais de engenharia então essa é uma outra desvantagem porque às vezes o sujeito se depara com o empreendimento de alvenaria estrutural né e ele precisa como gestor da obra avaliar se a sua mão de obra está executando corretamente ou não então é muito importante né investir nessa qualificação de mão de obra em cursos técnicos aí que existam nos cenários da vida nos cenários né a gente tem também como desvantagem uma interferência significativa no projeto arquitetônico tá que é o aspecto da modulação e não só esse quando a gente for falar sobre compatibilização mais a frente você vai entender um pouco melhor sobre essa desvantagem essa é uma desvantagem que faz muitos arquitetos abominarem a alvenaria estrutural tá então a gente precisa ter em mente que ao decidir que vai trabalhar com alvenaria estrutural essas arquiteturas elas precisam estar moduladas do contrário o projetista vai resolver as paredes estruturais né recorrendo a blocos a cocadas que são pedacinhos de blocos né a blocos especiais que são muito difíceis de serem encontrados no mercado então se a gente posterga esta inconveniência essa desvantagem tá para a etapa da execução da obra mais a frente a gente vai ver que muita coisa que foi especificada vai ter dificuldade de ser ofertada no mercado certo então é uma interferência negativa né que traz aí uma série de desvantagens agora se profissional de arquitetura é aquele profissional que já abriu a cabeça e o coração provenaria estrutural ele já tem expertise de fazer os projetos arquitetônicos modulados e aí a coisa roda muito bem né existe inclusive projetos arquitetônicos que prevêem paredes não estruturais exatamente pensando na possibilidade futura de o cliente fazer as modificações de layout que ele queira né por exemplo integrar dois ambientes enfim isso aí quando pensado ainda na etapa do projeto arquitetônico é muito legal porque a gente acaba diminuindo as dificuldades de adaptação que foram citadas aí na desvantagem número um certo aqui nós temos uma imagem de um empreendimento de múltiplos pavimentos que está assente em uma estrutura de pilotis então essa estrutura que aparece aqui tá é uma estrutura de transição e que a gente chama de pilotis então as grandes construtoras principalmente do sul e do sudeste do país já perceberam que o negócio de aumentar a lucratividade é recorrer a alvenaria estrutural os pavimentos de edifícios de múltiplos pavimentos geralmente são pavimento tipo então ok vamos usar o alvenaria estrutural não tem nada de ruim nisso a gente vai economizar formas abessa tá e aí para conseguir maior flexibilidade de layout embaixo onde a gente precisa de uma recepção de um playground ou até mesmo de subsolos com estacionamento a gente volta para o sistema tradicional então a ideia é usar o concreto armado convencional tá até o início do pavimento tipo começou a existir pavimento tipo alvenaria estrutural para dentro porque aí a gente reduz até 30% do custo total do empreendimento imagina você reduzir até 30% do custo total do empreendimento você como construtor ou você como projetista que vai deixar a construtora que contrata com você feliz é muita economia é uma economia absurda tá esse pilotiz é claro ele precisa ser projetado com bastante cuidado certo até porque se a gente lembrar do principal exercício de resistência dos materiais que eu falei agora há pouco eu vou imaginar o seguinte que eu vou desenhar aqui tá uma fachada desse edifício de alvenaria estrutural e que vai ter aqui um pilotiz eu vou desenhar essa viga com a seção transversal bem grande tá do pilotiz isso aqui é o pilotiz e aqui em cima nós temos os pavimentos de alvenaria estrutural o que que acontece se essa for uma fachada sobretudo que não tiver aberturas o que vai acontecer é que as cargas é que essas lajes descarregam nessas paredes e que essas paredes também com seu peso próprio transfere para a base da estrutura ela vai chegar tá na região que se aproxima do pilotiz e ela vai sentir uma certa alteração na rigidez daquela região então essa viga de concreto armado ela é deformável né então ela tende a diminuir a rigidez que existe aqui aqui na região onde ela vai se deformar tá e aí essas cargas percebendo isso elas vão migrar para as regiões que continuam mais rígidas que no caso seria a região dos pilares isso causa o chamado efeito arco que a gente vai aprender mais a frente tá nas estruturas e esse efeito arco ele gera um esforço é inclinado no topo dos pilares e que consequentemente as componentes tendem a tracionar essa viga aqui do pilotiz então ela é uma viga muito importante além de precisar ter uma rigidez a flexão muito alta por conta de estar apoiando uma estrutura de parede ela inevitavelmente vai precisar ser dimensionada a atração tá então tudo isso vem daquelas ideias do principal exercício de resistência dos materiais a gente vai discutir outras coisas mais pra frente relacionada ao que é que acontece com o fluxo de cargas com é pela presença de portas ou pela transformação de portas em janelas enfim tudo considerando aquele conceito que a gente revisou no principal exercício de resistência dos materiais e com base naquele conceito que eu sempre falo para os meus alunos as cargas elas precisam ser entendidas como esferas metálicas e as rigidezes dos elementos precisam ser entendidas como imã sempre que tiver uma parte da estrutura mais rígida do que a outra a carga vai ser atraída para aquele trecho mais rígido certo então a gente precisa ter sempre isso em mente qual bloco utilizar a norma de alvenaria 16868 trouxe uma grande novidade para a gente que foi a inserção dos tijolos cerâmicos que é esse que aparece aqui no canto direito o tijolo cerâmico ele não era contemplado pelas antigas normas de alvenaria e ele é uma unidade básica muito absurdamente utilizado nas obras de alvenaria estrutural que são construídas na Europa aqui no Brasil a gente usa mais os blocos que são esses elementos que podem ser definidos como aqueles que possuem quase 50% da sua seção transversal vazada que é o caso do bloco de concreto ou cerâmico esses vazados permitem que a gente inclusive brinque com a rigidez desses elementos estruturais de parede preenchendo com graute ou seja aumentando a área e consequentemente a rigidez axial permite que a gente inclusive coloque barras de aço aí dentro para que a gente consiga ter uma alvenaria estrutural armada permite que a gente desça através desses furos eletrodutos o que permite que a gente tenha a possibilidade de uma instalação elétrica não aparente numa obra de alvenaria estrutural enfim os blocos eles têm inúmeras vantagens com relação ao tijolo certo no caso do bloco de concreto eu diria que ele pode ser utilizado em edifícios de múltiplos pavimentos com muita tranquilidade porque nos edifícios de múltiplos pavimentos onde o vento ele tem um papel significativo a gente inevitavelmente vai precisar armar essas paredes ou seja a gente vai precisar colocar uma barra de aço dentro desse vazado desse bloco e preencher o entorno desse bloco com a graute então a regra de predimensionamento que a gente pode aplicar pensando no bloco de concreto é considerar que nós vamos precisar trabalhar com blocos que tenha resistência proporcional à quantidade de pavimentos que ele suporta em um MPa 1 MPa por pavimento então é a regrinha de predimensionamento o que isso quer dizer se eu tiver um edifício de 10 pavimentos no térreo eu preciso ter blocos de 10 MPa no pavimento subsequente a regoa eu precisaria ter blocos de 9 MPa porque são 9 pavimentos resistidos por esse próximo pavimento só que como não são comercializadas resistências ímpares a menor delas é 4 MPa e é sempre pares 4 6 8 10 12 a gente poderia usar por exemplo blocos de 10 MPa no térreo e no pavimento superior depois começar a usar blocos de 8 8 6 6 até chegar no de 4 e ir até a cobertura com o bloco de 4 ok a regrinha de predimensionamento para os blocos cerâmicos e aqui é uma opinião minha tá que não são recomendados para edifícios com mais de 4 pavimentos é 1,5 MPa por pavimento então se por exemplo a gente quiser construir um prédio de 4 pavimentos por exemplo no térreo a gente precisa pegar 4 pavimentos multiplicar por 1,5 chegar a conclusão de que ali é muito legal trabalhar com bloco cerâmico de 6 MPa tá quando a gente chegar lá no tópico de dimensionamento a compressão das paredes a gente vai perceber que é muito importante predimensionar a resistência dos blocos porque a gente precisa de um ponto inicial de partida no processo de dimensionamento tá aí você pode me perguntar o seguinte e por que você não recomenda que os blocos cerâmicos eles sejam utilizados em edifícios de com mais de 4 pavimentos pelo simples motivo de que acima de 4 pavimentos a probabilidade de eu precisar de aço tá na alvenaria estrutural armada com finalidade estrutural ou seja um painel de contraventamento que tá sofrendo uma solicitação de tração que precisa ser combatida por um aço eu acredito que o material bloco de concreto ele conversa né ele tem um desempenho melhor tá na alvenaria estrutural armada do que o material bloco cerâmico o bloco cerâmico ele é um material feito por extrusão tá a resistência do bloco cerâmico depende da quantidade de tempo que ele fica dentro do forno ele usa argila como matéria prima principal então pense comigo um edifício de múltiplos pavimentos 10 pavimentos quanto MPA o bloco do terra precisa ter 15 MPA 1,5 vezes 10 e aí esse bloco de 15 MPA que precisou ficar mais tempo sendo queimado né pra que ele atingisse essa resistência de 15 MPA ele é muito menos poroso ele tem uma superfície muito mais lisa do que um bloco de 4 MPA tá então o aumento da resistência aumenta também a lisura das superfícies desse material que é produzido por extrusão e aí onde é que mora o perigo se eu armo esse bloco com uma barra de aço tá e coloco em torno dessa barra de aço é graute pra solidarizar essa armadura as paredes internas do bloco o que é que tende a acontecer quando a tração estiver solicitando essa barra de aço tende a acontecer um escorregamento certo desse aço com o graute que eu costumo chamar de picolé de graute né existe esta tendência de escorregamento ou seja uma ruptura por cisalhamento na interface entre a parede interna do bloco cerâmico e o graute tá então essa ruptura ela tende a acontecer por isso que eu não acho muito seguro nem muito inteligente ficar usando blocos cerâmicos em edifícios de múltiplos pavimentos tá limitação minha compreensão que eu tenho a visão que eu tenho sobre as coisas com base nos estudos nos ensaios experimentais que eu já acompanhei nos trabalhos experimentais que eu já li nas teses que eu já consumi então eu acredito que acima de 4 pavimentos com bloco cerâmico não é comigo não tá o tijolo ele não possibilita a armação da alvenaria então é por isso também que eu não utilizaria tijolos em edifícios de mais de 4 pavimentos e a regrinha de predimensionamento que eu utilizaria para o tijolo cerâmico é a mesma que a gente emprega para o bloco de concreto tá um MPA por pavimento então basicamente é isso essas são as 3 opções de unidades básicas da alvenaria estrutural a gente fez aí um tour cultural sobre as principais obras que existem já construídas pela humanidade baseadas no empilhamento de unidades menores e que funciona essencialmente a compreensão espero que você tenha gostado muito desse nosso primeiro encontro espero que o principal exercício de resistência dos materiais não tenha te assustado mas você vai ver mais à frente que a gente vai tirar bastante proveito desse momento de refrescamento de memória que a gente viveu aqui na aula sobre a evolução de sistemas estruturais em alvenaria ok então muito obrigado por estar aqui aprendendo um pouco mais sobre a alvenaria estrutural com o infoproduto que eu produzi e até o nosso próximo encontro a gente vai ter a gente vai ter que eu que eu